Vocês tem duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Bebezinho, qual que é a pergunta que tá aí? Eu acho que é o Weasley mesmo que... O Weasley, parceirão... Um abraço pra ele. Olha, ele mandou assim, ó. Essa aqui é boa, hein? Pra gente debater a... debater a pergunta. Não quer brigar com ninguém não, mano. Boa noite. O que eu devo fazer quando a minha ex-noiva diz que me ama mas que quer ficar sozinha porque diz que não é o nosso tempo? A gente terminou há um mês, mas ela ainda vê minhas coisas nas redes sociais e fica me... fica se preocupando com a minha vida pessoal, mas está seguindo a sua vida de solteira. O que você deve fazer? O que ele deve fazer? Eu acho que ele tá querendo entender o que que acontece com ela. É. Ela diz que não é o tempo dele estarem juntos fala que ainda ama ele mas tá vendo as redes sociais dele tá acompanhando, tá curtindo a vida de solteira ao mesmo tempo tá fazendo tudo, né? Não, ela tá... ela... gente, esse negócio de olhar não quer dizer nada não ela tá olhando porque tá olhando ela só tá olhando pra ver o que ele tá fazendo mas se ela quisesse ela estaria com ele possivelmente... ela não quer mais ela não quer mais é isso. Eu concordo que é isso também. É porque a gente fica se iludindo, né? Ah, mas ela... não é nosso tempo cara, não é nosso tempo ela não quer a mulher quando ela quer o homem também, né? É muito papá quero, quero não tem tempo não tem nada ela não quer ela não tá mais afim só que eu tenho medo de perder esse homem porque vai que eu não acho ninguém então deixa ele aqui é a mania que tem ali de deixar ali fica aqui, estepezinho né? Então o que esse homem tem que fazer? Arrumar... Aí ela volta aí ela volta arruma a outra que ela volta aí, bebezinho e o... é pior que a verdade é verdade demais isso pega essa visão aí ela tem na cabeça dela que assim não, eu vou mantendo ele ali ficou alimentando que é o lance que os caras também falam, bebezinho o Tiagão o pessoal do lance do girar pratos, né? o homem gira pratos ele só pode não deixar que tem que estar dando alimentada na tensão conversa com ela aqui um pouquinho com outra ali não sei o que e tal pra deixar todo mundo ali em stand-by ali em step a hora que ele precisar de uma tem ali tem ali e não é diferente do sexo oposto, cara é legal, é saudável não é vai de você perceber que você tá sendo um step e se tirar dessa situação, mano é que as pessoas não querem sentir aquela dor do lance do rompimento e tem uma coisa também, né? eu até entendo isso quando a gente tá dentro a gente não vê que legal que panou no cavalo, né? no cavalo a professora de português falava isso a gente não vê então é como é a visão de fora porque alguém de fora fala, cara você não tá vendo não sai daí aí a pessoa nossa é, eu tenho o lance, né? você só enxerga a ilha fora da ilha essa é foda é, eu tenho o lance de fora da ilha eu tenho o lance de fora da ilha